Olá, vamos a mais uma delícias da Evonete hoje? Gente, hoje nós vamos fazer mais uma uma vitamina, tá? Um suco de... pra nós tomar hoje, tá? E o principal ingrediente aqui hoje, tá? É o kefir, ó, o iogurte de kefir, tá? Ó, tô usando direto todos os dias, tá? Tá? Então eu vou bater essa vitamina aqui, ó, esse suco, que vai ser o meu café da noite hoje, ó, porque como ele é muito saudável, né, vou bater ele com as frutas e... pra mim tomar agora à noite, tá? E você sabe que tudo isso aqui, ó, é muito saudável pra nós, tá? Tem uns barulhos aqui, gente, mas é dia de Nossa Senhora hoje, o pessoal tá soltando o rojão, tá? Então tá bom, ó, vamos pôr, ó, meia fatia de melão, tá? Nós vamos colocar, ó, no liquidificador, uma banana pequena, você sabe que a banana, pra quem faz dieta, é ótima, né? Ela é rica em potássio e vitaminas, pra cãibra ela é ótima, pro coração, tá? Pra quem faz academia, ela ajuda muito, tá? Pra ajudar na musculação, pra fortalecer, então é excelente pro nosso organismo, tá? Aliás, todas as frutas, né? Mas a banana também. Então, uma banana pequena, ó, dois morangos, tá? Morango também é muito bom, combate o câncer, né? Ele contém bastante beta-carateno, tá? Muito bom pra nossa saúde. Ó, uma fatia pequena de mamão, que essas frutas aqui, é tudo rica em fibra, gente, é ótimo pro nosso intestino, tá? Aí você vai pôr um pouquinho de leite, ó, né? Meio copinho de leite, pode ser leite desnatado, tá? Meia xícara de iogurte de kefir, tá? Meia xícara, você vai pôr. Eu tiro todos os dias, gente, fresquinho, tá? E um limão, tá? Você coloca um limão. Então, você vai bater tudo isso daqui, tá? Que vai ser a nossa vitamina, nosso café da noite hoje, tá bom? Então, vamos lá. Então, gente, olha que maravilha que ficou isso aqui, tá? Nós vamos tomar hoje. Tudo de bom, gente! Esse suco de, essa vitamina, esse suco de kefir, tá? Então, gente, olha, minha vitamina, tá? Vou tomar um pouco. Gente, é maravilhosa, tá? Vocês podem fazer, tomar, que além de ser bom pra sua dieta, pra sua saúde, você não precisa mais nada do que isso aqui pra você passar a noite, tá bem amanhã, pra começar o dia. Porque isso aqui tem tudo de bom pra o que você precisa pra passar a noite, tá? É excelente isso aqui. Além de ser um ótimo reeducador intestinal, porque é natural, né? O iogurte de kefir, ele é natural, ele é ótimo pra nossa saúde. Olha, como tá lindo o meu, ó. Tá vendo? Que maravilha! O meu já tá grande, ó. Todos os dias eu tiro um potinho de iogurte fresquinho, ó. Tá lindo, maravilhoso, ó, o meu, tá? Então, faça, gente, a vitamina pra vocês, que é saudável. Vai ser muito bom pra nossa saúde, tá? Porque se você quer ter uma vida saudável, plena e longa, vocês têm que fazer as dietas certinho todos os dias, tá bom? Então, até a próxima receitinha, se Deus quiser. E um beijo no coração de vocês, tá? E um beijo no coração de vocês, tá? E um beijo no coração de vocês, tá?